Mas você sabe que ele, nessa coisa dele... Você é um cara que consome muitas outras coisas. Tanto que ele fala que esse próximo vai ser o último filme dele, né? Ele vai fazer dez filmes e vai parar. E ele vai começar a escrever, né? Ele vai virar escritor. E ele diz que o canje de aluguel é totalmente montado numa estrutura literária. Para ele fazer sentido e funcionar, ele tinha que ser. Que é, ele vai contar várias cenas isoladas. E aí você consegue uma verossimilhança. Você nunca tem a sensação de que ele está explicando nada para você. Você tem a sensação de que você está pescando coisas no filme, tá ligado? Você percebeu isso aqui. Que logo na saída, que acontece o problema, já tem um negócio. Porra, o cara tomou um tiro. Lembra aquilo que a gente conversou uma vez? Que você falou que queria fazer um filme que começa com um soco na cara? O filme já começa com um soco na cara. A gente quer saber o que vai acontecer? É mais ou menos isso que ele faz, tá ligado? Porra, o cara tomou um tiro. O que aconteceu? Porque até aquele momento você não sabia que ia ter um roubo, tá ligado? E na cena seguinte tem um traidor. Alguém traiu a gente. Então você já tem, tipo, três coisas que você, mano, você precisa terminar. Você precisa saber. E ele faz uma cabeça, né? Tipo, ele só faz uma cabeça, não diz o que é o filme, rápida. E ele já entra no filme de cabeça, assim. Mas é isso. Ele é o rei do show business, né? Porque quando ele apresentou o roteiro pro cara que... Pro um dos atores, acho que é o... Harvey Caetal. Que ele, é, o Harvey Caetal, o cara lê e fala, mano... Pro Quentin Tarantino, ele fala, no seu bairro tinha muito gangsta, né? Tinha muito criminoso. Como é que você sabe tudo isso, né? Porque tem uma profundidade aqui de quem viveu o universo. E ele responde, não, eu não vivi num bairro de gangsta, mas eu vi muito filme. Quer dizer, ele entende o showbiz de um jeito tão amplo que ele não precisa ter vivido no universo pra poder explicar ele na tela. Ele viu no filme e absorveu tanto aquilo que ele consegue reproduzir de maneira verossímil, tá ligado? Então, ele sabe o que é entretenimento. Ele não precisa entender 100% do universo, tá ligado? Isso que eu acho foda nele. Ele entende muito. É um dos que melhor entende o showbiz, assim, sacou? E olha como é importante. Se você não consegue pegar o público logo de cara, às vezes o público nem para pra te ouvir. Até ontem a gente teve essa conversa lá no Tarja Preta, né? Que, tipo, que nem eu tava falando. Não, porque a piada de Osasco, ela não é exatamente uma piada de Osasco. Eu falo de Osasco, mas eu tô falando um monte de outras coisas, tá ligado? Só que o fato de eu fazer uma primeira piada de Osasco e falar, olha, eu vou falar de Osasco, às vezes atrai meio que todo mundo e aí eles prestam atenção. E aí sim eu tenho a chance de falar alguma coisa, tá ligado? E essa eu acho que é o... É o seu clickbait, né? É o meu clickbait, entendeu? E eu acho que é isso, assim, tipo, se Tarantino não fosse um diretor de filme de gênero, tá ligado? Tipo, uma hora eu vou fazer um filme de assalto, outra hora eu vou fazer um Kung Fu, outra hora eu vou fazer um filme sobre Segunda Guerra, outra hora eu vou fazer um filme de Bang Bang, tá ligado? Às vezes as pessoas não parariam pra ver. E aí é uma porta de entrada. Esse tipo de entendimento que ele tem de como funciona a cabeça das pessoas, acho que formou uma geração de gente que gosta de cinema, tá ligado? E ele curte, tipo, que nem tem uma entrevista famosa dele, que é uma mulher maior chata, mas ele deve ter respondido essa pergunta várias vezes. Por que o Bill não é muito violento, não sei o quê, lá, lá, violento? Por que mais um filme violento, de sangue, não sei o quê? E ele fica puto, ele dá uma resposta grosseira, assim, ele fala, porque é divertido, eu não lembro o nome da menina, é divertido, as pessoas querem ver, é divertido, foda-se o sangue, não sei o quê, é divertido, é uma mulher empoderada, que tá falando de que o Bill, que vai lá e mata as pessoas, é porque é legal de ver, é violência e foda-se, tá ligado? E é isso, sacou? É isso que você quer ver. Mano, tipo, eu acho que o Bill é uma das putas histórias de vingança, assim, e ele entende que funciona a vingança. Tem muito, no filme dele, canje aluguel até que não tem, mas a vingança tá muito presente, assim. Tipo, que seja uma vingança histórica com Hitler, ou lá no caso da Sharon Tate, é uma vingança histórica. Nossa, maravilhoso. Tem aquele, puta, tem aquele do carro lá, que também é uma vingança foda, que não é dele, né, mas é dele, aquele que o cara sai atropelando as minas. É, a prova de morte. A prova de morte, tipo, vingança é uma temática... O próprio Django tem um pouco de vingança. Pra caralho, pra caralho. Com o próprio Leonardo DiCaprio. Mas assim, ele gosta, e vingança é uma temática que as pessoas se preenchem, né, porque a justiça divina às vezes não acontece, mas na tela acontece e dá um gosto de ver, né? Porra, mano, o Django e o Bastardos eu assisti no cinema e no cinema lotado, tá ligado? Os outros não tive essa oportunidade. Mas o Django e o Bastardos, velho, quando a vingança tava rolando, mano, era um jogo de futebol, mano. A galera, tipo, caralho, tá queimando o Hitler, muito foda isso, sabe? Ele tem essa... Cara, o filme, o Cange de Aluguel, tipo, se você for pegar o Cange de Aluguel mesmo, ele não tem tantas cenas de violência explícita. É. Só que ele sabe tão bem contar essa história com montagem, com trilha sonora... Nossa, trilha sonora... E não é original, né? Isso que é muito louco. O cara consegue encaixar as trilhas sonoras muito bem, né, velho? Uma música dos anos 70, tá ligado? Inclusive, curiosidade, quem faz o narrador da rádio é o Steven Wright. Ah, foda. Comediante stand-up. Porra, muito foda. Tipo, o que ele escolheu, mas muito foda ele ter escolhido. Cara, tem duas coisas. Eu acho que essa galera da época era meio conectada. E tem uma outra citação ao... Caralho, o que fazia comédia de ofensa lá. Ah, o Don Rickles. Don Rickles. No texto, né? Quando tá falando do texto do cara, fala, você é o Don Rickles. Que tem a ver, porque o Don Rickles era ligado à máfia também, né? Então, teoricamente, dá a entender ali que, tipo, eles eram mafiosos. Meio que você conhece, você tá ligado? Don Rickles, tá ligado? Então, tem isso. Mas por que eu tô falando isso? Ah, porque não tem, praticamente, não tem violência. A única cena que vai ter violência explícita, que ele vai cortar a orelha, ele pega e sobe a câmera, assim, cara. Quando o cara vai atirar na cabeça do outro, ele também sobe a câmera. E nessa cena da orelha, é muito marcante, assim. É muito claro que ele tá dizendo, tipo, eu sei que você também quer olhar pro lado nessa hora. Tá ligado? E ele mexe a câmera como se fosse você, tipo, fazendo assim, tipo, não, vai cortar a orelha. Minha Mina é engraçado, porque eu tava vindo com a Minha Mina, né? Porque ela não tinha assistido, eu falei, ó, eu vou assistir, se você quiser assistir, assiste comigo. Nessa cena, quando o cara vai cortar a orelha, ela vira a cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma